O delegado André Bermudes assume o cargo no lugar do delegado Ulisses Gabriel. Ulisses assume um cargo junto ao comando da Delegacia-Geral de Polícia Civil em Santa Catarina. André Bermudes já é delegado há cinco anos e a três comanda a Central de Polícia Civil da Cidade Azul. A cerimônia de posse ocorre na capital do estado na próxima quarta-feira.